Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da cabanha-pons em nosso canal no YouTube. Antes de mais nada, já pedimos que se inscreva em nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações e deixe um like no vídeo, um comentário, compartilhe, enfim, que isso ajuda bastante na divulgação. Nesse vídeo estaremos mostrando alguns dos animais que temos disponíveis à venda, que estão aqui no piquete das ovelhas. São dois potros desmamados, um potro que ainda está mamando e mais uma potro de dois anos domado. E no Facebook é só procurar Cepons Oficial, nossa página. Vamos lá, o primeiro animal que aparece aí é um potranco-mouro de 27 de setembro de 2019. Ele é filho do Butchá Orelhano, que é um mouro da cabanha Rio Bonito, lá do Paraná. Um cavalo que foi finalista do freio de ouro, foi finalista da morfologia. Um cavalo com uma campanha funcional e morfológica bem interessante, bem sólida e bem consistente. E a mãe desse mouro é uma picaça malacara que nós temos, que se chama Indajade, que é uma égua com campanha morfológica interessante também. Então é um potranco que a gente acredita muito. Vamos vendê-lo com uma reserva das coberturas anuais não cumulativas. Havendo interessado, é só entrar em contato conosco em uma das nossas plataformas da internet, ou pelo WhatsApp. 559-8474-8883 Aqui temos uma potranca, recém-desmamada, e ela é a Tubiana Preta, e é filha de uma rosilha chamada Dom Gabriel Chinoca. A potranca é de outubro, o pai dela é o Lusco Fusco da Mutá, nosso garanhão principal. Muita gente já conhece, que nos acompanha. Uma potranca bem interessante, bem forte, uma pelagem rara, muito procurada, bem comercial. Biana bem preta, cola preta, que é mais raro nos tobianos. Então temos essa potranca também, está disponível, interessados. É só entrar em contato. Essa outra potranca tem dois anos, é Lusco Fusco na coraça da Tobiano. Pai e mãe tobianos, ela tem possibilidade, portanto, de ser homozigota para a pelagem tobiana. Não foi testada, depende de teste, de exame de laboratório. É uma potra que tem se mostrado muito mansa. Está bem no fimzinho do Edoma, a gente já entrega a enfrenada. É, havendo interesse também. Basta contatar conosco. Se chama Pons Estampa, essa, se alguém quiser dar uma pesquisada no site da BCC, para dar uma olhada no papel, enfim. É uma opção muito interessante para quem quer um animal diferente. A gente também está lá no Instagram. É só procurar arroba cabanha ponso. Para seguir e ficar por dentro também das fotografias e dos animais que temos. E por fim um potro preto. Filho daquela tobiana ali que se chama Juvita do Bom Fim e do Lusco Fusco. A Juvita foi campeã égua preen em 2017 na Espopelos em Santa Maria. E tem então esse potro preto. Aqui também. Assim que for desmamado, está disponível para quem se interessar. Então, você que assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, Cabanha Pons no YouTube. E se quiser deixar seu comentário, sua crítica, sua sugestão, enfim, isso tudo é muito bem-vindo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal.